Tu e Nós Olá, meu nome é Andrew da Câmara. No nosso próximo episódio, no nosso videocast Tu e Nós, temos um convidado que é não só o irmão, pai, voluntário e ativo da nossa comunidade. É um amigo meu, o Sr. Jorge Muzelo. Já está a suportar e ser ativo na nossa comunidade e nós vamos conhecer quem é mesmo o Sr. Muzelo. Estejam connosco para saber mais de um voluntário ativo e um passionante para a nossa cultura. Até já! Tu e Nós